As denúncias que se seguiram acerca do presidente Temer informaram para nós que, na verdade, o governo acabou. O estado do Rio passa por uma crise sem precedentes. Servidores públicos federais sem receber 13º salário, com salários atrasados, por conta também da operação Lava Jato. O Rio de Janeiro, que é talvez o estado que mais depende nacionalmente da economia do petróleo, tem seus estaleiros parados, fechados. Então, a economia do estado do Rio, não só em relação aos servidores públicos, mas enfrenta talvez sua maior crise da história. A partir das denúncias, há um conjunto de manifestações, a de amanhã, e a expectativa nossa é reunir 100 mil pessoas em Brasília, agora no próximo dia 24, para que o governo Temer ou renuncie ou efetivamente se aceite o pedido de impeachment para que possam se realizar eleições diretas para o presidente da República.